Nas perfumarias Anitta, encontra as principais marcas de perfumaria e cosmética seletiva, marcas exclusivas e os melhores serviços de estética. Aqui o atendimento é personalizado e especializado, indo ao encontro das suas necessidades, sempre com a simpatia, requinte e bom gosto que os nossos clientes merecem. A nossa oferta é constantemente atualizada com as novidades de perfumante, cosmética e maquilhagem. Para que fique ainda mais bonita, temos ao seu dispor serviços de maquilhagem, sempre em sintonia com as últimas tendências. Venha conhecer os gabinetes de estética das perfumarias Anitta, da Estrada da Luz e Quinta do Lambert, em Lisboa. E desfrute dos mais exclusivos tratamentos de rosto, corpo, manicure e pedicure. Perfumaria Anitta. Momentos de beleza e bem-estar.